Agora vamos usar a palpa que está chegando aqui, o Paquetá! O Paquetá! O Paquetá! Chega aqui, chega aqui, chega aqui! Olha o soja do Paquetá! Quem está no Youtube, arroba TransamericaFM Arroba TransamericaFM Arroba TransamericaFM Tem que no Youtube botar arroba TransamericaFM Está vendo o Paquetá Vai ter que fazer dancinho aí, Paquetá Vai ter que fazer dancinho aí, Paquetá Ah, dancinho eu sei fazer, mano Só quando eu estou... O Paquetá, o que aconteceu ontem no Maracanã, cara? Eu fiquei feliz, pô! São São Paulino? Paquetá é São Paulino Revelando aqui, hein? Pior que parece, né? O Paquetá, você manda as danças de boleirinho Faz ali, vai! Faz um espacinho aqui, sabe? Vai, vai, vai! Vai, vai! Paquetá! Tchau! 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 Tchau!